Olá para todos, como todos estão? Espero que todos estem bem. Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, na verdade, eu estou transmitindo para vocês a correção das atividades do vídeo anterior, que foi pedido para que fosse solicitada a resolução desses exercícios, e o combinado foi que depois eu estaria passando para vocês a correção. Então, nessa próxima tela que eu transferi aqui para vocês, está a correção dos exercícios das páginas 9, 10 e 11, perfeito? Então, aqui segue o exercício número 5, onde deveríamos associar, lembram, as nacionalidades, aqui está a ordem. Depois, no exercício número 6, perfeito, nós deveríamos que transferir para o feminino. Então, todas as nacionalidades estavam no masculino e teríamos que transformar todas no feminino. Tomando sempre atenção que algumas permanecem do mesmo modo, seja ele no feminino ou no masculino, onde a gente só vai colocar um artículo antes, la costa-ricense ou el costa-ricense. Muito bem, no exercício número 7, era para ter sido feito ao contrário, ter transferido todos do feminino para o masculino, repetindo que alguns permanecem do mesmo modo, somente o artigo que vai definir se é feminino ou masculino. No exercício número 8, nós temos aqui que, por coincidência, todas as segundas opções seriam as corretas, perfeito? Então, no exercício número 8, está aqui a resposta. E no exercício número 9, deveríamos tomar atenção que você deveria ter passado todas as nacionalidades, todas elas para o plural. Tomando sempre atenção que, no caso de dois dias da semana, como aqui as duas últimas, lunes e miércoles, independente de ser uma segunda-feira ou duas segundas-feiras, por exemplo, no caso de lunes, permanece sendo lunes. A única coisa que vai identificar, eu colocando o artículo antes aqui, é lunes, uma segunda-feira. Duas segundas-feiras, los lunes. Então, só o artigo que vai indicar aqui, se é somente uma segunda-feira ou mais. Aqui também apareceu martes, que é terça-feira. Repetindo, martes, terça-feira, lunes, segunda e miércoles, quarta-feira. Colocando o artigo antes, seja no singular ou no plural, eu vou definir a quantidade. Então, representando aqui pra vocês, pessoal, exercício 5, 6, 7, 8 e 9 está aqui a correção. Espero que vocês tenham entendido e boa sorte na correção. Buena suerte e até depois para o próximo vídeo. Muito obrigada a todos. Vamos.